Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo com sugestão de maquilhagem, look e penteado para a passagem de ano. Eu espero que vocês encontrem aqui muita inspiração e várias dicas úteis. E portanto, para não perderem nada, continuem a assistir. Vou então começar por aplicar primer e vou utilizar o I Love Stage da Essence, porque é mesmo para a maquilhagem durar a noite toda. E agora vou pegar nesta paleta aqui da Too Faced, que ela foi do ano passado, das edições limitadas festivas que eles costumam fazer. Se vocês não tiverem esta paleta, utilizem tons semelhantes. Mas vocês já sabem que eu digo sempre, não é preciso utilizarem exatamente os produtos que eu utilizo. Utilizem os produtos mais semelhantes que vocês tiverem. Neste caso, eu vou começar por aplicar este tom aqui, que é o Spiked Cider, porque eu quero uma cor de transição assim mais quente. Visto que a seguir eu vou utilizar preto, eu gosto sempre de utilizar assim, uma sombra de transição mais quente. Acho que fica muito interessante ter assim uma cor mais quente como cor de transição, para não ser uma maquilhagem assim demasiado fria, com tons demasiado frios. Tinha-me esquecido, antes vou só aplicar um bocadinho da cor Marshmallowed. É isso mesmo. Que é assim um beige matte, que é só para facilitar aqui depois, quando formos esfumar as sombras. E é para aplicar mesmo por todo o olho. Pálpara móvel, côncavo, tudo. Vou também meter aqui um bocadinho por baixo, porque por baixo nós também vamos depois esfumar algumas sombras. Agora sim eu vou utilizar este tom assim, castanha, laranjado, quente. Com um pincel de esfumar bem disperso, bem assim fofinho. E vou aplicar no côncavo. Agora, para aprofundar mais o côncavo, eu vou utilizar a cor Don't Give a Fudge. Que é assim um castanho chocolate, mas mais fechado, mais escuro. E vou utilizar um pincel de esfumar mais denso. E esta cor eu concentro mais no côncavo, ou seja, não trago aqui tão para cima como a cor de transição. E o segredo de um esfumado bonito é mesmo ter paciência a esfumar, como é óbvio, mas também utilizar vários tons até chegarmos ao tom mais escuro. Ou seja, fazer uma transição gradual do mais claro para o mais escuro. Para dar aquele efeito de esfumado 3D, em que nós não damos realmente conta da quantidade de cores que estão no esfumado. E onde também não damos conta de onde começa e acaba o esfumado. Volto novamente com o pincel que utilizei anteriormente. E misturo as duas cores. E isto é algo que eu faço sempre. Eu gosto sempre de misturar as cores uma com a outra. E de suavizar as extremidades. Agora, vamos mudar de paleta. Eu agora vou utilizar a Naked Smoky da Urban Decay. Porque eu vou utilizar este castanho aqui mais frio e mais escuro do que eu utilizei anteriormente. Eu vou aqui tentar colocar os dois perto um do outro para vocês verem. Calma. Portanto, estão a ver. Eu agora vou utilizar um castanho. Que é aqui o Whisky. Que ele é mais escuro e mais frio do que o que eu utilizei anteriormente. Que é para continuar a criar aqui o efeito de degradê. E vou também aplicar com um pincel que também é de esfumar. Também é mais denso. Ou seja, nós estamos a fazer isto de forma gradual. Quando o pincel a esfumar é mais dispersa, a sombra fica também mais dispersa e menos concentrada. E depois, à medida que nós queremos concentrar a pigmentação da sombra, nós utilizamos um pincel de esfumar que é mais pequenino e mais denso. E, portanto, novamente eu vou aplicar este tono côncavo. Mas vou concentrá-lo ainda mais aqui. Novamente, volto a utilizar o pincel que utilizei anteriormente para misturar as duas sombras. Agora, quero trazer aqui um bocadinho o tom quente de volta à vida. Porque, entretanto, com tantas sombras ele desapareceu um bocadinho. Então, vou só pegar aqui um bocadinho no tom de transição. E vou só retocar. Só ligeiramente. Agora, vou voltar aqui à paleta Naked Smokey Dour Magicay. E vou aplicar este preto, que é o Black Market. Vou utilizar primeiro um pincel de aplicar sombras. E só depois é que eu vou utilizar um pincel de esfumar para suavizar as extremidades. Porque com o preto, eu não gosto de aplicar o preto diretamente com um pincel de esfumar. Quer seja destes assim mais dispersos. Quer seja destes assim mais compactos. Porque eu acho que se perde muito a intensidade do preto quando nós utilizamos o preto com um pincel de esfumar. Então, sempre que eu utilizo preto, eu primeiro coloco o preto onde eu quero. E só depois é que eu esfumo. E como podem ver, eu só estou a aplicar o preto aqui no V externo do meu olho. Ou seja, aqui um bocadinho da pálpebra móvel. E subo só ligeiramente para o côncavo. Agora, volto com o pincel que utilizei anteriormente. E vou só aqui suavizar as extremidades do preto. Agora, vamos aqui fazer uma base para a seguir colocarmos a sombra prateada. E para isso eu vou utilizar a Color Tattoo da Maybelline. 24 horas Color Tattoo. Na cor Eternal Silver. Se vocês não tiverem assim uma base prateada, o que vocês podem fazer é utilizar um bocadinho do corretor de olheiras ou mesmo do Primer Dior, se vocês tiverem. E criar aqui uma base para a seguir colocarem o prateado e ficar bem intenso. Como nós utilizámos uma base de esfumado bem escura, convém vocês aqui utilizarem uma base bem clarinha para a seguir colocarem o cinzento prateado. Porque eu acho que assim a sombra fica bem mais intensa e fica bem mais bonitinha e bem posicionada. Agora que já temos a nossa base do prateado colocada, eu vou finalmente utilizar a sombra prateada. Vou utilizar esta aqui que se chama Iced Out da paleta que eu utilizei anteriormente da Too Faced. Vocês podem utilizar novamente qualquer cinzento clarinho que tenham aí por casa. E para a sombra ficar realmente intensa, eu vou molhá-la com um bocadinho do Urban Decay All Nighter. E malta, o segredo para a sombra na pálpebra móvel ficar bem intensa. Um dos segredos para além de vocês molharem o pincel é vocês não esfregarem a sombra, mas sim compactarem a sombra. Ou seja, em vez de vocês esfregarem, vocês dão assim batidinhas para que a sombra não perca a pigmentação e fique bem intensa. Agora, como podem ver, está uma grande discrepância entre o preto e o prateado. Ou seja, escuro e depois logo claro. Então, nós vamos voltar aqui à paleta Naked Smokey da Urban Decay. Vamos pegar um bocadinho do tom que utilizámos anteriormente, o whisky, este castanho escuro. E vamos posicioná-lo aqui exatamente entre o prateado e o preto. E assim vai ficar aquele efeito de degradê do mais clarinho para o mais escuro. Agora, apesar de eu achar que a maquilhagem já está bem brilhante e festiva, eu vou adicionar um bocadinho de glitter porque é novo, então nós podemos abusar no glitter. Vou utilizar este aqui da Pixi by Petra, que ele é o Crystalline. E portanto, tem assim estes brilhantes clarinhos. E agora, vou utilizar, iluminador, vou utilizar este aqui da Fenty Beauty, que ele é o Kilowatt com a cor Mean Money e Hustle Baby. Eu vou utilizar a cor Hustle Baby. E vou iluminar o meu cantinho interno. E vou iluminar também por baixo da sobrancelha. Eu estou a utilizar este iluminador, mas vocês podem utilizar, inclusive, a cor mais clarinha e cintilante da paleta. Eu é que, como me tenciono utilizar este iluminador no rosto e eu gosto que o iluminador dos olhos esteja igual ao do rosto, então eu vou utilizar este. Agora, vou fazer o eyeliner engatinho e vou utilizar o eyeliner líquido da Essence, o Liquid Ink, na versão waterproof. Agora, que já tenho o eyeliner feito, vou colocar pestanas postiças e, antes disso, vou colocar máscara de pestanas. As pestanas postiças que eu vou utilizar é este full look da Primark e vou utilizar a Paradise Ecstatic da L'Oreal. E vou também preencher as minhas sobrancelhas com o Catrice Eyebrow Set e fixá-las com o Make Me Brother Essence. Eu não vou estar a mostrar todo este processo em câmera porque vai demorar imenso tempo. Eu já fiz milhantas vezes isso aqui no canal, portanto, vocês me acompanham por aqui de certeza que já me miram. Agora feita, isto assim até já parece outra coisa e eu estou a sentir muito esta maquilhagem, mas calma que ainda não acabou. Vamos então agora fazer aqui a linha inferior das pestanas e eu vou voltar a utilizar o tom quente que utilizei como cor de transição com um pincel de detalhes e vou aqui fazer um mini esfumado na minha linha, ou pelo menos renta à minha linha inferior das pestanas. Agora, com o mesmo pincel vou aplicar um bocadinho do tom castanho escuro que utilizámos no côncavo e vou colocar só aqui na parte externa da linha inferior das pestanas, só para escurecer este cantinho e dar aquele efeito de olho assim de gato, sabem? Vou aplicar um bocadinho de lápis preto de hoje, vou utilizar um da Kiko. E agora, dica mega rápida para que o lápis preto aqui na linha de água dure imenso tempo. Peguem assim numa sombra preta, qualquer sombra preta serve, e peguem num pincel pequenino e selem o lápis. Dão assim umas batidinhas por cima do lápis preto e desta forma ele não sai do sítio. Agora, só para dar um pop de brilho aqui na linha inferior das pestanas, eu vou colocar um bocadinho do glitter que utilizámos na pálpebra móvel, só aqui assim no centro, só para dar um brilhinho extra aos olhos. Agora, só um bocadinho de máscara de pestanas nas pestanas aqui inferiores. Agora, para lápis de lábios, já tirei entretanto o bálsamo de lábios que eu tinha utilizado, que foi o Carmex, para deixar os lábios hidratados. Vou então fazer agora o contorno dos lábios com este lip liner da Essence, que é na cor Nude Painting. Portanto, é assim um lip liner nude. Eu acho que com esta maquiagem de olhos, há muitas opções que vocês podem colocar de batom. Eu acho que, por exemplo, um batom rosinha, aquele rosinha Barbie clarinha, acho que fica lindo de morrer. Só que para um vestido, o vestido que eu vou utilizar hoje, eu acho que não fazia muito sentido, ia ficar muito feio. Portanto, se vocês utilizarem assim um vestido preto, eu acho que ficava giro um rosinha. Mas se vocês vão utilizar assim um vermelho, como é o caso que eu vou utilizar, ou se utilizarem, por exemplo, um verde, eu acho que fica melhor assim um nude. E portanto, eu acho que depois é só vocês brincarem um bocadinho com a cor do vestido. Agora, confesso que estou aqui um bocadinho indecisa entre o taupe, que é este aqui mais escuro, e o Honey Love da MAC. Mas eu acho que vou optar pelo taupe, que acho que vai ficar melhor com o vestido. Digam-me lá em baixo, nos comentários, qual é que vocês escolhiam. Se escolhiam este que eu escolhi, ou se escolhiam o Honey Love, que é mais clarinho. Vamos então agora passar para o cabelo. E eu vou começar por aplicar um protetor de calor, porque nós vamos fazer umas ondinhas. E agora eu vou utilizar esta placa da VELICE 2 em 1, para fazer algumas ondas no cabelo. Eu já vos expliquei passo a passo como é que eu faço isto, no vídeo de sugestão de 3 penteados para o Natal. Portanto, se vocês ainda não viram este vídeo, passem por lá, porque eu lá explico direitinho. E então, eu vou passar rapidamente este passo, para não estarmos aqui a perder muito tempo nesta parte. Agora que já tenho, assim, o cabelo com estas ondas, eu vou dar um bocadinho de volume a esta parte aqui, porque nós vamos fazer um apanhado aqui atrás e eu quero um bocadinho de volume aqui para ficar o penteado assim mais arrumadinho. Vou pegar nesta escova mesmo para fazer o teasing. Portanto, aqui eu utilizo a escova assim para baixo, que vai criar este estufo que vai dar volume ao cabelo. E pronto, vão ver que aqui já está assim um volumezinho. Fica bem fofo. Agora eu vou deixar aqui uns pedacinhos de cabelo que vão ficar de fora. E vou então fazer agora aqui um totó. E agora vou pegar aqui uma mexinha de cabelo, para esconder o totó. Eu vou aqui ajeitar os cabelinhos no ar com laca. Vou utilizar a Elnette Satin de fixação forte para cabelo seco e danificado. Maltem, pensem numa pessoa que consegue deixar cabelinhos de fora de um penteado. Vou prender agora isto com um ganchinho para não ficar a ver-se. E portanto, este foi o look final. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham ficado com várias dicas úteis. Já sabem, se gostaram do vídeo e deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!